Espero que tudo esteja bem com vocês. Nós agora vamos ouvir mais uma história do Antigo Testamento. Nós vamos falar sobre a desobediência de Adão e Eva e também relacionado com isso a graça de Deus sobre a humanidade. Nós vimos nas histórias anteriores que Deus criou o mundo com toda a sua beleza e que também ele criou o homem e a mulher. Colocou o homem e a mulher num jardim chamado Jardim do Éden, onde o homem, junto com sua esposa, eles deveriam viver glorificando a Deus e também desfrutando de todos os benefícios que eles teriam vivendo naquele jardim. Então, eles iriam trabalhar com alegria, servindo a Deus, cuidando daquilo que Deus tinha dado a eles. Eles também iriam cuidar uns dos outros, um do outro, na verdade, mas também dos filhos que eles iriam ter, porque Deus disse para que eles crescessem e se multiplicassem. Isso a gente lê em Gênesis 1, versículo 28. Eles deveriam viver em uma comunhão perfeita com Deus. Deus seria um pai bondoso para eles e ia providenciar tudo aquilo que eles precisavam para poderem viver como seus filhos amados. Isso era uma aliança que Deus criou com Adão e Eva. Uma aliança é como se fosse um acordo. Agora, um acordo, ele sempre tem duas partes. As duas partes assumem responsabilidades. Então, enquanto Deus iria prover tudo aquilo que eles necessitavam para viver uma vida de honra e de obediência diante de Deus, ao mesmo tempo, isso era requerido, isso era pedido que o homem e a mulher, além de governar a terra, de cuidar de toda a criação que Deus tinha colocado sob seus cuidados, eles precisavam se relacionar com Deus de maneira verdadeira, obedecendo a Deus e também honrando Deus como o Criador deles. Vocês lembram, então, que no jardim havia duas árvores bem especiais? Era a árvore da vida e também a árvore do conhecimento do bem e do mal. Deus, então, fez a seguinte exigência para Adão e Eva. Vocês podem comer à vontade de toda a árvore que se acha no jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que vocês comerem dessa árvore, vocês vão morrer. Gênesis 2, versículo 16. Nós não sabemos exatamente como era o fruto dessa árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa imagem que vocês veem aí é somente para mostrar que não tem nada certo de que é uma maçã, por exemplo, que é o que a gente vê em todos os tipos de figuras, como se a maçã fosse a árvore do conhecimento do bem e do mal, a fruta do conhecimento do bem e do mal. Mas, então, o que importa para nós é entender que o homem e a mulher foram proibidos de comer daquele fruto. A ordem era muito clara. Eles não tinham dúvida sobre qual era aquela árvore e qual era o fruto que era proibido. O homem e a mulher foram capacitados por Deus para viver uma vida da maneira como Deus queria. Eles iriam viver em perfeita obediência e em comunhão com Deus. Mas Deus também deu liberdade para o homem. Naquele momento, o homem tinha liberdade. E aí, essa liberdade, então, ela foi testada naquele momento. Entre todos os animais que Deus havia criado, havia a serpente. E a Bíblia apresenta a serpente como sendo um dos animais mais astutos, mais espertos. A gente não sabe exatamente como ela era, mas é claro, pela palavra de Deus, que ela era um animal notável. E Satanás usou exatamente a serpente para se aproximar da mulher e se comunicar com ela. Satanás e diabo são a mesma pessoa. E eles são inimigos de Deus. Ele é inimigo de Deus. E nós sabemos pela Bíblia que o diabo é o pai da mentira. João, capítulo 8, versículo 44, fala sobre isso. E ele usou exatamente essa habilidade que ele tinha de mentir para enganar a mulher. Ele chegou até a mulher e perguntou, Deus disse que você não poderia comer de nenhuma árvore do jardim? Então, a mulher explicou, a mulher mostrou, por meio de sua explicação, de que ela entendia qual era a ordem de Deus. Então, ela respondeu para Satanás, nós podemos comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia que a gente comer daquela árvore, a gente vai morrer. Gênesis 3, versículos 2 e 3. Daí o diabo continuou a sua conversa e ele mentiu para a mulher, dizendo que, na verdade, ela não iria morrer se ela comesse daquela fruta. O que iria acontecer era que ela ia se tornar conhecedora do bem e do mal, assim como Deus é. Ela ia ser igual a Deus. Foi o que o diabo disse. Aí a mulher, ela acreditou naquilo que a serpente tinha dito e preferiu desobedecer a ordem de Deus e assim ela foi, vendo que aquela árvore era uma árvore agradável para se comer, desejável para promover conhecimento, e ela comeu. E o pior, além dela ter desobedecido, ela também foi até Adão e ofereceu do fruto proibido para Adão e ele também comeu, assim, desobedecendo a Deus. Assim que os dois comeram daquela árvore, eles ficaram muito envergonhados um do outro. A pureza que havia neles agora deu lugar para a vergonha. Antes eles não tinham maldade no coração e por isso eles nem precisavam de roupas. Mas agora, envergonhados, eles pegaram folhas de uma árvore e fizeram roupas para cobrir a vergonha deles. E depois, quando Deus chegou no jardim, eles ficaram com tanto medo que eles se esconderam. Mas vocês sabem, não dá para se esconder de Deus. E nem dá para esconder os nossos pecados de Deus. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe de tudo. Mesmo assim, Deus procurou o homem e a mulher. Ele queria ouvir do homem e da mulher o que é que eles tinham feito. Aí Deus começou pelo homem. O homem que tem um papel de liderança. O homem foi criado primeiro. Ele deveria ter sido fiel mesmo quando a sua esposa veio e lhe ofereceu do fruto proibido. Ele deveria ter lembrado de todo o ensinamento amoroso que Deus tinha dado a ele. Ele deveria ter lembrado do Deus que cuida dele e que dá tudo o que ele precisa. Mas daí ele desobedeceu. Deus então lhe perguntou, por que você desobedeceu? Mas ao invés de Adão se arrepender de seu pecado e confessar o seu pecado diante de Deus, ele na verdade jogou a culpa na mulher. Ele disse para Deus, foi a mulher que tu me deste. Ela me deu do fruto e eu comi. Gênesis 3, versículo 12. Vejam que na verdade, Adão estava culpando Deus. Era como se ele estivesse dizendo, a mulher que o Senhor fez e que me deu, ela está com problema, ela tem um defeito. Ela não foi bem feita, então a culpa não é minha, Deus. É sua. Imagina. Deus então continuou o seu julgamento e chamou a mulher. Ela também recebeu o ensinamento acerca do que ela deveria fazer, do que ela precisava para viver em comunhão perfeita com Deus. Deus então lhe perguntou, por que você desobedeceu? E a resposta dela também não foi uma resposta de arrependimento e de confissão de pecado. Ela simplesmente apontou para a serpente. Ela disse, a serpente me enganou e eu comi. Gênesis 3, versículo 13. No caso da serpente, não houve questionamento, mas apenas condenação, porque a serpente é Satanás. Satanás é o diabo. Não há defesa para o diabo. Ele ama a mentira e ama a morte das pessoas. Ele estava feliz por ter arruinado a criação de Deus. Deus então amaldiçoou Satanás, avisando sobre sua derrota final. Deus foi amoroso com sua criação e não a destruiu. Mas ele mostrou ao homem e à mulher que pecado sempre tem consequência. Ele disse à mulher que a partir daquele momento ela iria sentir dores ao dar luz a uma criança e que agora o relacionamento amoroso e pacífico que ela tinha com seu esposo seria vivido em meio a uma luta e sua vontade seria governada pelo seu marido. E a Adão, ele disse que a terra seria maldita por causa do pecado dele. Agora ele não iria ter toda aquela quantidade de frutos, de benefícios que ele tinha e aquela vida de certa forma tranquila porque ele iria trabalhar com prazer e a terra iria dar o fruto que ele precisava para sobreviver. A partir daquele momento ele teria que trabalhar duro e suar bastante para conseguir a sua comida. E a terra agora, que antes na verdade produzia sempre frutos belos e suculentos, agora ela também iria produzir espinhos, ela iria ser uma terra dura de se trabalhar, a vegetação não seria mais tão perfeita como era no jardim, ela iria ter mato, espinho, pedras, o trabalho não seria mais um prazer para Adão, mas seria um peso e uma obrigação. E Deus também disse que um dia eles iriam retornar ao pó. E assim ele estava se referindo ao fato de que a partir daquele momento o homem iria morrer, a morte deles iria chegar. tudo isso foi muito triste e trouxe consequências para toda a humanidade. Mas já naquele momento nós vemos a misericórdia de Deus. Ele poderia ter destruído tudo, mas ele já tinha uma solução para a salvação da humanidade. Quando ele estava amaldiçoando a serpente, ele deu esperança para Adão e para sua mulher. Ele falou que um filho que nasceria de uma mulher iria derrotar a serpente. Isso mostrou que Adão e sua mulher continuariam vivos e que eles poderiam ter filhos e viver, mas sabemos que agora a vida não seria fácil. E agora eles iriam viver uma luta constante entre aqueles que amam a Deus contra aqueles que seguem o diabo, que é o pai da mentira. Adão então deu o nome à sua mulher de Eva, porque ela seria a mãe de todos os seres humanos. Depois disso, Deus mesmo fez roupas de peles para Adão e Eva e os expulsou do jardim do Éden e colocou anjos para proteger a entrada de maneira que eles não poderiam mais retornar para o jardim. A desobediência de Adão e Eva teve várias consequências. Primeiro, eles quebraram o relacionamento deles com Deus. Depois, por causa do pecado deles, toda a terra e toda a humanidade foram amaldiçoados e nós também sofremos por causa do pecado. Tudo o que Deus tinha dito que aconteceria se eles desobedecessem, aconteceu, estava acontecendo. Mas Deus foi bondoso com eles. Eles deveriam morrer, mas Deus desviou a sua ira deles, prometendo uma salvação e uma reconciliação. Mas até que essa salvação perfeita chegasse, era preciso entender a seriedade do pecado. Adão e Eva não morreram naquele momento, mas sangue inocente foi derramado no lugar deles. Adão e Eva tentaram cobrir a sua vergonha fazendo roupas de folhas de figueira, de uma árvore. Mas Deus mostrou a eles que não era assim, tão simples e tão fácil que a situação seria resolvida. Deus fez roupas de peles de animais e os vestiu. E para cobrir a vergonha de Adão e Eva com essas peles de animais, isso significa que um animal inocente teve que morrer em lugar de Adão e Eva. Crianças, tudo isso já apontava para o nosso Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus. Ele é o descendente da mulher que nasceria e que esmagaria a cabeça da serpente. Ele é o Cordeiro de Deus, aquele que foi sacrificado na cruz para cobrir a vergonha do nosso pecado e para nos reconciliar com Deus. vemos aí a graça de Deus sobre Adão e Eva. E também nós já podemos desfrutar um pouquinho dessa graça de maneira muito mais especial, porque nós já conhecemos o nosso Senhor Jesus Cristo por meio de sua santa palavra. que Deus nos abençoe. Agora, nós vamos ver algumas perguntas para a fixação da aprendizagem. Então, a primeira pergunta é qual foi a regra que Adão e Eva desobedeceram? Segunda pergunta, quem era a serpente? Terceira pergunta, quando Deus chegou no jardim, Adão e Eva tentaram se esconder. Será que dá para se esconder de Deus? Quarta pergunta, quando Deus falou com Adão e Eva para saber o que eles fizeram, Adão culpou Eva e Eva culpou a serpente. Alguma vez, você já colocou a culpa em outra pessoa por algo que você tenha feito de errado? E última pergunta, quem é o salvador perfeito que vai destruir Satanás e nos reconciliar para sempre com Deus? Então, pensem nessas perguntas e vai ajudar vocês também a interagir com a história que vocês acabaram de ouvir. E aqui, mais uma vez, as informações do material que temos utilizado para a elaboração dessas histórias. Então, que Deus abençoe vocês. Até a próxima história.